Coração 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 Não estás do lado esquerdo Nem tão pouco do direito Ficas no centro do peito Eis a verdade Tu és Pro bem estar Do nosso sangue O que a casa De correção É para o bem Da humanidade Coração De sambista Brasileiro Quando bate No pulmão Faz a batida Do pandeiro Eu a vivo Sem nenhuma pretensão E a paixão Faz dor no grêmio Mas não ataca O coração Pois é sim Um sujeito convencido Com a linha de grandeza Instinto De nobreza Que Vou saber Que o sangue azul É nobre Gastou todo O seu pobre Sem pensar No seu futuro Não achim Quem me arruasse As veias Onde corre o sangue Puro Viajou A procurar De norte a sul Alguém Que conseguisse Encher-me as veias Com o azul Direito e negro Pra ficar Com o sangue azul 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 Brasileiro Enquanto bate no pulmão E faz a batida Com o pandeiro Corte Vigo Logo A Corte A Com o sangue azul Brasileiro Enquanto mata o contrôle O sangue azul Brasileiro Do movimento A Sequência azul Eu vou me defendendo na dor e tão crueldas na saudade Que por infelicidade meu pobre peito inflado Por isso agora, lá na penha eu vou cantar Minha morena pra cantar com satisfação E com harmonia esta triste melodia Que é o meu samba em ventinho de oração O ator é um privilégio Ninguém aprende samba no colégio Samba é chorar de alegria É sorrir de nostalgia Dentro da peludia O sangue na realidade Não tem um povo nem lá na cidade Ninguém quer suportar uma paixão Sentirá que o sangue então Nasce no coração Ninguém quer suportar uma paixão Ninguém quer suportar uma paixão Obrigado 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 Obrigado